E da continuo a informação, o governo considera a participação FETO e a vida política importante. Secretário de Estado de Igualdade considera a participação FETO e a nível forte decisão ser importante, onde contribuiu ao processo de construção do Estado. Secretário de Estado de Igualdade Elvina Souza Carvalho informa, o papel FETO importante é o de forte decisão em nível aldeia no sul, culto e nacional, governando na firma Tancatac e o Parlamento Nacional FETO o porcento HATNULU, o governo porcento Sanolores em Lima, no nível local, a nesta Cefesuco porcento Lima, no Cefesaldeia FETO o Cuba porcento HATTEIT, ato eleva de Agliutam FETO o de competir com a humanidade Sira e a vida política, governo da Cia Foco Principal o de colaborador de Agliutam, o Grupo Mulher Parlamentar Sira, o de foco a capacitação a FETO Sira e a área rural, a Cefesuco porcento HATNULU, a efe'o, feta, a vida, a porrodo forte decisão, e sai prioridade de governo, no governo constitucional, também friaca até a presença, feita a nível forte decisão, a pele for mudança, também, decisão, decisão, mesmo que envolve feito, realizando a Identidade F cucina, por exemplo, além de feito sai líder, sai inimão, sai gestora família, não é uso de as medidas, não há suportes, a natureza, não há suportes, Então, foi um prazer conhecer alguns de vocês. Você programa a CIDA e a agenda a FETO Paz na Segurança, serviço a MUTO, com o Reino Unido para o Indo-Pacífico, organiza a MUTO Fórum para a FETO Liderança na Diplomacia, onde a TAMB a representação FETO CIDA em nível de decisão CIDA sem mínimo. TAMB a MUTO, com o Fórum a MUTO, com a MUTO, com o FETO CIDA na Liderança, a Influência não alcança o futuro e a NABO justo e a Transparante. Manuel Alves, Miguel da Costa, com a RTTL. Oi, para os espectadores, vocês têm uma informação que estão e que estão se inscrevendo. Vocês podem botar uma notificação ou de um comentário para fazer tudo para me deixá-lo.